Apesar do clima em Aracaju não ter sido favorável, a competição dos Jogos Universitários Brasileiros seguiu dentro da programação. As últimas partidas já estão marcando o desenho da final desse campeonato. Tempo nublado, temperatura amena e vento forte. Esse foi o clima durante as disputas dos Jogos Universitários Brasileiros nessa quinta-feira. Tá perfeito. O vento de vez em quando dá uma atrapalhada, mas faz parte do vôlei de praia, né? O vôlei de praia tem que ter chuva, sol, vento. A gente vai se adaptando aí. À tarde, destaque para os Jogos da modalidade de vôlei de praia. Em quadra, Matheus e Rogério do Espírito Santo disputam uma vaga na final contra Hudson e Alexander do Amazonas. Os capixabas começam com tudo. Concentrados atacam com intensidade. A dupla vence o primeiro sete por 21 a 14. No segundo sete, o jogo é mais equilibrado. A dupla do Amazonas esboça uma reação, mas os capixabas se impõem. Vencem o sete por 21 a 17, fecham a partida por dois setes a zero e garantem presença na final. Foi um jogo muito bom. O time de lá realmente jogaram muito, foram muito firmes para estar segurando a pressão. E o vento aqui realmente estava um pouco difícil, mas graças a Deus a gente acabou saindo com essa vitória. É aguardar um jogão, duas equipes muito fortes. A gente já fez dois tie breaks e é esperar um jogo difícil igual está sendo até agora. Além do vôlei de praia, nesta sexta-feira acontecem as finais de mais cinco modalidades a partir das nove horas da manhã. As expectativas são altas depois de quatro dias de competição, dentro de todos os protocolos de segurança, todo mundo testado. Então a gente tem as finais amanhã do beach soccer, do beach hand, do vôlei de praia, do fute vôlei e do vôlei 4x4 misto. São as modalidades que a gente finaliza amanhã. Hoje a gente já finalizou o air badminton, o beach wrestling, o cross training e o beach tennis. E o basquete 3x3, a gente finalizou hoje, então teve essa divisão. Amanhã expectativas altas, esperamos que São Pedro ajude e que a gente consiga fechar o jubis praia com chave de ouro.